Olha a chuva de Deus chegando aí pra você Chover, 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 chover É num deserto que Deus vai fazer chover Chover, 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 chover Se você tá num vale, meu irmão Levanta essa cabeça, não murmura não Teu Deus é forte, ele tem todo o poder E num deserto ele faz chover Se você tá num vale, meu irmão Levanta essa cabeça, não murmura não Teu Deus é forte, ele tem todo o poder E num deserto ele faz chover É num deserto que Deus vai fazer chover Chover, 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 chover É num deserto que Deus vai fazer chover Chover, 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 chover É num deserto que Deus vai fazer chover Chover, 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 chover É num deserto que Deus vai fazer chover Chover, 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 chover Tem a fé pra profetizar No vale de ossos e setos você vai ordenar Vem tendão, vem, vem a pele, vem, e o Espírito de Deus pra levantar Vem tendão, vem, vem a pele, vem, e o Espírito de Deus pra levantar Vem a fé pra profetizar, num vale de osso seco você vai ordenar E vem tendão, vem, vem a pele, vem, e o Espírito de Deus pra levantar Vem tendão, vem, vem a pele, vem, e o Espírito de Deus pra levantar É num deserto que Deus vai fazer chover, 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 chover É num deserto que Deus vai fazer chover, 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 chover Tenha fé pra profetizar, num vale de osso seco você vai ordenar Vem tendão, vem, vem a pele, vem, e o Espírito de Deus pra levantar Vem tendão, vem, vem a pele, vem, e o Espírito de Deus pra levantar É num deserto que Deus vai fazer chover, 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 chover É num deserto que Deus vai fazer chover, 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 chover Retrema a chuva de Deus